Olá, meus amigos, nós estamos aqui em plena segunda-feira em Manoel, Cambuco. A praia cheia, não parece o início de semana. Lá no fundo, lá no fundo já está tão cheio, eu vou poder virar a câmera e mostrar o melhor para vocês. Do lado de cá também, nós estamos aqui entre a rua 2.300 e 2.400 da minha vida. Eu vou virar a câmera agora e mostrar mais detalhes de como está a região aqui, o movimento que nós temos. Então isso é Balneário Camboriú numa segunda-feira. Praia cheia, já iniciando a semana, com muita gente na praia. Agora o pessoal aproveitando cada vez mais, com a orla aumentada, muito mais areia. Mas o que eu quero mostrar mesmo pra vocês, é uma grande oportunidade que eu tenho aqui perto. Vou te mostrar um apartamento. Aqui nas proximidades. E esse apartamento é uma grande oportunidade. Vamos atravessar a rua aqui, vamos atravessar na faixa. Eu quero ir acompanhando até lá, vamos caminhando, pra mostrar que realmente é muito perto da praia. E esse apartamento, ele é... Foi construído pela Embraede, muito pertinho do mar. Poucos passos da praia. E ele fica aqui, numa rua intermediária entre a Avenida Atlântica e a Avenida Brasil. Que é o Solar Grimaldi. O Solar Grimaldi é esse prédio aqui. Construído pela Embraede. Nós temos um apartamento aqui no décimo segundo pavimento. E ele tem uma bela vista pro mar. Esse apartamento, ele fica acima desse prédio que tem aqui na frente. Ele não atrapalha em nada a vista. É um apartamento de 170 metros quadrados. Tem uma suíte e mais três dormitórios. Tem uma sala com dois ambientes grandes. Uma cozinha grande. Mais área de serviço. Mais lavabo. E mais um banheiro de serviço. Esse prédio está sendo refeito à área de lazer. Dá pra ver até aquela tubulação laranja que tem ali. A área de lazer está sendo feita de novo. O prédio é muito bonito. Ele tem uma segurança ao total. Embora ele tenha 20 anos de uso. Sendo Embraede, o desenho dele permanece novo. É bem clássico. Bem bonito. Então eu fico à disposição pra quem estiver procurando um apartamento aqui, bem pertinho do mar. O mar fica logo aqui. Tá ali o mar. Tá ali a praia. Você dá 30 passos, você tá na praia. Tá? Eu aguardo vocês. Aguardo quem quiser conhecer, quem quiser detalhes. E vamos conversar. Muito obrigado. 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 Obrigado.